Vamos seguir conversando sobre os itinerários formativos? Já deve estar ficando claro que eles existem para aprofundar e ampliar a aprendizagem em uma ou mais áreas de conhecimento do novo ensino médio. As diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio estabelecem quatro eixos estruturantes que devem integrar e integralizar a organização de itinerário. São sobre esses eixos que eu quero falar nesse vídeo. Investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção sociocultural e empreendedorismo. A ideia é criar oportunidades para que os estudantes vivenciem na escola experiências associadas à sua própria realidade. Que esses eixos promovam situações de produção de conhecimento, criação, intervenção na realidade e organização de projetos presentes ou futuros. Em investigação científica, o nosso propósito é identificar uma dúvida, questão, problema, levantar fontes, formular hipóteses, coletar e utilizar informações que gerem e que promovam o conhecimento científico. Em processos criativos, a proposta dos autores é que os estudantes elaborem, apresentem e difundam uma ação criativa que pode vir desde um espetáculo artístico até um aplicativo digital. Na mediação e intervenção sociocultural, nosso propósito é envolver os estudantes na atuação da vida pública. Que eles possam, através do diagnóstico da realidade, planejar e executar ações de intervenção social ou ambiental, desde que o interesse seja o da coletividade. E por último, em empreendedorismo, nós queremos desenvolver nos estudantes autonomia, foco, autoconhecimento e determinação, para que eles possam executar projetos pessoais ou coletivos que possam ser melhorados depois, mas que tenham relação com o seu projeto de vida. Aqui no sistema PH, cada módulo escrito para o itinerário formativo contém pelo menos um eixo estruturante. Os nossos autores, em alguns casos, vão apresentar, vão propor, dois ou até os quatro eixos estruturantes ao mesmo tempo. O que nós queremos é garantir que todo aluno e aluna nossa possa experimentar situações de ensino e aprendizagem dos quatro eixos, diversas vezes, ao longo de todo o ensino médio.